Nós vamos fazer um pequeno tutorial. O tema é Market 4.0, baseado no livro do Felipe Cotter. O Market 4.0 pode ser definido como desdobramento do Market focado nos valores humanos. Assim, o Market 4.0 se origina do Market 3.0, que é centrado no ser humano. Para chegar ao Market 3.0, foi uma escalada que começou com o Market 1.0, que era centrado no produto. Depois, veio o Market 2.0, voltado para o consumidor. E por fim, o Market 3.0, como já falamos, centrado no ser humano. O Market 4.0 é o desenvolvimento desse trabalho. O futuro do marketing reside em criar produtos, serviços e culturas empresariais que adotem e reflitam os valores humanos. Conforme Felipe Cotter, conversas espontâneas sobre marcas possuem mais credibilidade do que campanhas publicitárias voltadas para um público específico. Estudos comprovam que cerca de 90% dos consumidores, de fato, recomendariam as marcas depois de interagir com elas na mídia social. Consumidores mais propensos a defender a marca. Nesse contexto, podemos dizer que os círculos sociais são a principal fonte de influência para o Market na atualidade. Os consumidores se inclinam a seguir as alegações de seus pares ao decidir qual marca escolher. O Market 4.0 lança um olhar profundo nas grandes subculturas digitais da juventude, das mulheres e dos cidadãos da internet. Esses grupos são a base de uma nova espécie de consumidor. São muitos desafios como humanizar as marcas com atributos semelhantes aos dos homens e mulheres. Explorar o marketing de conteúdo de modo aprofundado para gerar conversas entre clientes. Um modo bem eficiente de fazer isso é oferecer conteúdo gratuito, de qualidade, com o objetivo de interagir com o público a fim de conseguir clientes. A gestão de relacionamento com o cliente com foco nas redes sociais é uma ferramenta essencial para o envolvimento com o cliente. Outros fatores importantes são a utilização de equipes qualificadas para interagir com os clientes. Equipe para comentar e influenciar as conversas a fim de obter resultados mais favoráveis e executar programas de engajamento dos clientes. Equipe para solucionar ou gerenciar problemas dos clientes antes que os problemas viralizem. Então, eu recomendo que você leia o livro Market 4.0 do Philip Cotto. Aqui embaixo eu vou deixar o link do livro na descrição.